Garoto, garoto, acorda, acorda, garoto, acorda, garoto, meu Deus do céu, você tá machucado, você tá bem, você quebrou alguma coisa Garoto, 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 você tá bem? Quem é você? O que que houve? Eu fui atropelado de raspão e... Eu estava andando no meu caminhão, ouvindo algumas músicas, country, e eu acabei atropelando um animal, e eu acho que esse animal era você Eu não sou um animal, idiota, eu sou um ser humano Eu sei, mas peraí, você tá bem, peraí, 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 meu pai me ensinou alguma coisa que quando as pessoas quebram os ossos Eu acho que você melhorou, garoto, tá bem? Tá bem? Você quer um beijinho? A minha mãe normalmente dava beijinho em mim Olha, caramba, você dá um soco, cara Cuidado, cuidado, garoto, garoto, maluco, você quer ir embora? Eu vou te levar pro médico, sobe no caminhão que eu te levo pro médico Ahn, não, não quero ir pro médico, eu tô bem, eu tô bem, foi só de raspão a batida Raspão, garoto, olha o que você fez na frente do meu caminhão, você vai ter que pagar, hein? Nossa, deu uma amassada, mas... Tá vendo? Foi do lado, não pegou e enchei no meio Eu tô bem, cara, eu tô bem Eu só vou precisar... Vai querer ir pro médico ou não? Não, não vou querer ir pro médico, meu amigo tá preso nessa floresta e tem um Sonic do mal aí, aterrorizando as pessoas, eu tenho que salvar ele Ah, essas crianças, como assim Sonic do mal, garoto? Não, um Sonic do mal, um Sonic.exe, todos sangrando com os olhos amarelos e eu disse alguma coisa sobre a força de aceleração Força de aceleração... Galero, garoto, vocês assistem muito desenho animado, devem estar assistindo muita galinha pintadinha, garoto Eu acho que você deve ir pra casa e parar de bagunça, hein? Meu Deus do céu, só fica estragando meu caminhão Ah, droga... Ó, aproveita e vai pro hospital, hein? Não quero ser culpado de ter quebrado um garoto Tá, vai lá, valeu, obrigado por prestar socorro aí, pelo menos Ah, de nada, de nada Nossa, agora... Nossa senhora Ai, caramba, cara, agora eu tenho que achar o Steve, já é de manhã e nada dele ainda Steve, cadê você? Eu acho que aquele Sonic não deve aparecer à noite Quer dizer, não deve aparecer de dia, só deve aparecer à noite E eu não tenho como derrotar ele, aquela arma não fez nem cócegas naquele filho da mãe Ai, cacilda, velho Foi a noite mais aterrorizante de toda a minha vida E o pior de tudo é que até agora eu não sei onde é que tá o Steve Ele pode ter se machucado e eu posso ter perdido o meu melhor amigo Steve, cadê você? Ei! Olha, estão os animais ali, correndo Steve Brick Steve Tô te ouvindo Brick, cadê você? Você tá bem, você tá bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô perto do trilho do trem, cadê você? Eu tô aqui, cara, tô indo aí, tô indo aí Tá indo aí aonde? No trilho, no trilho Tá bom Não tem eco na voz dele Steve Brick, achei você, achei você, achei você, achei você, achei Ah, caí de novo Opa E aí? Peraí, cara, você tá bem, você tá bem Eu fiquei te procurando a noite toda Nossa, cara, eu também O que aconteceu com você, cara? Aquela hora você, sei lá, desapareceu A gente caiu ali Eu vim escorregando até aqui E eu caí em cima dessas madeiras Eu tava aqui o tempo todo Ai, caramba, você ficou aí E você não viu o Sonic depois, então? Sonic, cara? Eu não vi o Sonic coisa, coisa em cima nenhuma Eu, na verdade, eu nem vi ele Eu acho que é coisa da sua cabeça ainda Não é coisa da minha cabeça Eu tenho certeza Ele apareceu e ele começou a falar umas Coisas muito aterrorizantes Daí eu fui atropelado ali na rua, cara Ah, cara, eu não sei não, hein Eu fiz toda a minha roupa que meu pai me deu E agora, ai, ele vai fazer eu lavar tudo no rio Essa roupa naquele rio fedido Seu pai também, ele é bem chato, hein, Steve? Ah, chato deve ser seu pai Eu não tenho pai É tua mãe, então? Eu também não tenho mãe Ah, você mora com quem, então, Cavó? Eu moro sozinho, cara Ai, meu Deus do céu Ai, criança, morando sozinho, me desculpa, hein Eu não sabia que você não tinha esses parentes, não Eu não tenho pai Vamos pra onde agora? O que a gente vai fazer, cara? Meu melhor amigo, não sabe nem da minha família Ah, meu Deus do céu Meu pai te odeia A gente vai ter que... Eu tô nem aí pro seu pai, também Eu odeio ele Toma Ai, não, mas você odeia ele? Tá me batendo, você maluco? Oi, Steve, a gente vai ter que procurar, cara Um... um... um veículo, algum carro Você sabe dirigir carro? Eu... meu pai me assinou, né, meu? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Ah, por que que perguntei o teu otário? É só pra saber Uou! Uhul! Cuidado Eu sei onde tem um carro aqui, ó Eu sei onde tem um carro aqui Aonde? Aonde? Dentro daquele túnel, ali, tem um carro bem escondido Bem ali, que eu acho que alguém quebrou E ele ficou parado ali Tá, vamos lá, então Cuidado pra atravessar essa rua, maluco Mano, também cuidado, também cuidado Sobe pra cá, ó Sobe pra cá, ó Ó, bem pra cá Era pra ter um carro Cuidado que o túnel é perigoso Brick, tem que vir pelo cantinho Tá, um carro Você disse que tinha um carro por aqui, mano É, tem vários passando aí, ó A gente pode pegar um ônibus A gente pode pegar um ônibus, talvez, pra cidade Não, roubar é errado Quer ver, ó Quer ver onde eu vou encontrar um carro? Deixa eu falar certo pra você Ó, saca só Tá me ouvindo? Tô Então, um carro A gente tem que achar um carro e não roubar Porque se roubar, a gente vai preso É, a gente tem que alugar um carro Bora procurar lá Lá na... A gente não tem dinheiro Eu tenho dinheiro aqui, eu tenho dois dólares Dois reais Você acha que com dois reais A gente vai conseguir alugar algum carro, Brick? Nã... A gente pode pegar emprestado do aluguel, então Tá, eu não sei não, hein Eu não sei não Tem uma cidade aqui por perto A gente pode ir até lá andando E daí, chegando lá, a gente pode pegar O carro emprestado Atravessa aqui, atravessa aqui, ó Ai, meu pai Meu pai fez algumas missões aqui perto do túnel E eu acho que tinha algum carro perdido aqui Porque ele sempre tem um carro de reserva Pra emergência Beleza, beleza Vê se tem um carro do seu pai por aí, cara Olha, tem um carro... Aaaaaaah Steve, Steve Aaaaaaah, cara, vem aqui Uhuuu Achei um carro Mentira Que da hora Uou, é, o carro do meu pai, ó Tem as iniciais do nome dele aqui Uou, que carro incrível Entra aí, entra aí, Steve Cuidado, só não dá ré Só não dá ré Que eu tô vendo aqui a placa aqui atrás Aaaaaah Não dá ré É, você é um bucó, mano Sabe aí, mano Sabe aí no carro Sabe aí, pronto, pronto Ó, o carro do meu pai Tá tudo certinho, ó Caraca, o meu banco Botei meu banco pra ficar mais alto que o seu Ó, como é que eu tô Você tá baixinho pra mim Beleza, vambora Agora vai ser ruim pra gente sair desse... Desse lugar Vai não, é só sair na frente Meu pai deixou tudo esquematizado Depois você fala mal do meu pai, né Ah, é Mas o seu pai... Tudo bem O seu pai, ele pode até ser legal de vez em quando Mas na maioria das vezes ele é um tanto quanto chato Ah, um pouco quanto chato Peraí, o que é isso que tem aqui dentro? Peraí, deixa eu ver Cuidado, cuidado Era uma granada Cuidado, tem uma granada dentro do carro do seu pai Eu não vou mexer nisso É claro, meu pai trabalha no exército Eu já não te falei isso Ah, é verdade Mas que loucura Nossa, o carro do seu pai corre muito Olha isso Ah, cara Ele é muito rápido A gente me deu boa A gente só tem que entregar do jeito que a gente encontrou depois E eu achei que era uma chimbica velha Mas na verdade não É um carro legal Tá, o que você acha da gente compartilhar as nossas histórias no Instagram? Sei lá, botar que a gente viu o Sonic.exe e que ele era muito assustador Não, cara A galera vai chamar a gente de maluco Você acha? É claro Eles vão falar que a gente é um tremendo maluco Ah, eu acho que não, cara Vai que a gente vira um Instagram famoso E daí a gente tem uma página no Instagram de postagens de coisas de terror do mundo real Ah, seria legal A gente criava tipo uma facção É Uma facção O que você tá fazendo? Uma facção? É, uma facção Não, você sabe o que é facção, cara? Ah, o Sonic! O Sonic na frente! Ah, o Sonic na frente! Não! Ah, o Sonic tá ali! Ele tá ali na frente! Ele tá ali na frente, seu maluco! Ele tava na frente do carro, na frente do carro O Sonic é onde você, seu maluco Você quase... Ai, você quase fez a gente bater! Ai, desculpa Ai, eu já vi Olha lá, vi o que tá escrito na placa O quê? O inferno espera Ai, não! Ai, cara, a gente é um pouco quanto maluco Tá, olha, vamos pra cidade Lá na cidade a gente vê o que a gente faz A gente faz a nossa página Não é uma facção É uma página no Instagram E daí eu acho que talvez se as pessoas verem que a gente tem jeito com isso Sei lá, pra gente solucionar os problemas Mais aterrorizantes Talvez a gente possa até ganhar dinheiro com isso Sei lá, as pessoas chamam a gente pra derrotar os encapetados Não sei Ai, seria legal A gente podia desenvolver uma arma pra poder derrotar os bichos do capiroto O que você acha? Ai, seria legal a gente vai desenvolver um grupo, não uma facção pra combater o mal Mas eu tô tão longe de casa que eu tô ficando com medo Exatamente, mas calma A gente tá indo pra cidade grande, cara Você nunca veio aqui? Eu não Meu pai sempre me manteve afastado da cidade Por isso que você é um lesado Ah, sou lesado não Você é um fracassado Você que é um fracassado Tá, estamos chegando Ali na esquerda tem um super cassino da cidade Ah, uma TV gigante O que que é isso? Eu nunca vi uma TV gigante Calma, não é uma TV de verdade É só um pôster, cara É um... O que que é? É um pôster Ah, e o que que são essas construções gigantes? Prédio É prédio É prédio É prédio Prédio Ah, como que eles prenderam os policiais naquela televisão gigante? Ai, Brick, não O que? Ah, eu vou sair desse carro Entra no carro Ah, eu nunca estive numa cidade Isso é um tanto pouco perturbador pra mim Cala a boca, ele desmaiou Levanta Levanta, Steve Levanta Ah, ah, ah Ai, uma cidade, uma cidade, uma cidade Ai, uma cidade, uma... Isso é só uma... Isso é só uma cidade, moleque Levanta aí Pronto, pronto, pronto Eu acho que eu tô melhor, Brick Eu tô melhor, Brick Pra onde a gente vai? Cara, olha só É... Eu acho que nós temos que melhorar as nossas habilidades De derrotar esses seres sobrenaturais, tá ligado? Porque por pouco eu não morro pro Sonic.exe Você nem viu aquele lesado Eu, pelo menos, eu vi Mas por pouco eu não faleci pra ele Então, olha só Eu acho que a gente tem que... É... Treinar E eu fiquei sabendo que aqui na cidade tem um esgoto Um esgoto muito aterrorizante E eu queria entrar lá dentro Exatamente, eu queria... Mas ele não é assombrado, não tem nada Ele só é... Ah, mas ele combina com você Porque você é um merda Otário! Não, tá bom, Brick Eu tava fazendo uma piadinha Tá Vamos pra lá pra gente criar a nossa... A nossa trupe Então, eu acho que a gente pode entrar nesse esgoto Só pra gente perder um pouco do medo Desses lugares escuros, tá ligado? Hum, sim E a gente vai precisar de prendedor de cabelo De cabelo não, de roupas Por quê? Pra colocar no nariz Porque vai ser muito pedido Ah, é verdade Realmente O esgoto fede muito Ainda mais o esgoto daqui da cidade E esse carro... Cara, a gente pode ficar com esse carro do meu pai E personalizar ele pra nossa gangue É verdade Esse carro pode ser o nosso novo... Hum, deixa eu pensar... Pega garotas Pega garotas Mas como é que é pega garotas Se a gente não pega nenhuma garota? Hum, a gente vai começar a pegar, ué Porque a gente vai virar popular E a gente vai começar a caçar fantasma Isso, então você vai querer entrar para o nosso grupo Não, 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 não É um nome perfeito Os caça fantasmas Ah, eu achei que era os pega garotas Não, os caça fantasmas é um excelente nome Eu acho que a gente pode aderir a nossa trupe O que você acha? Ah, eu acho muito sensacional Eu tava assistindo os vídeos do Gabriel Monteiro E ele tava falando pega cocota Mas eu acho que isso não é interessante Você é viciado em Gabriel Monteiro Mas beleza, parece que nós estamos chegando aqui No esgoto, finalmente E daí a gente vai poder fazer esse rolê aí, mano O esgoto é por aqui, se eu não me engano, né? Eu nunca vim pra cidade Ah, estamos chegando aqui Ah, você não deveria... Cuidado, cuidado com as barracas Cuidado com as barracas Por que tem gente atrapando no esgoto? Não faço ideia, cara Não faço ideia, só sei que esse carro que seu pai empresta pra gente corre muito Ah, vamos pular, vamos pular Uou, pega garotas Cuidado com o pega garotas O pega garotas... Ai, meu Deus do céu Esse pega garotas... A gente tem que mudar a cor dele, cara Verdade... Achei, achei, achei Ai, meu Deus do céu Você vai estragar o carro do meu pai Não! Passou, 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 passou Deu certo, deu certo Cara... Cara... Vou manobrar aqui Vamos manobrar aqui Cara, isso é um pouco... Quanto... Escuro, Brick Ai, cacilda Ai, olha só, Steve Eu não queria te falar, não Mas eu dei umas arranhadas no pega garotas Ai, é claro que eu vi o pega garotas todo arranhado, cara E isso tá fedendo cocô de neném Ai, que nojo Nossa, tá fedendo a rabo de coelho É, de texugo Parece leite de texugo misturado com leite de vaca Ai, é verdade, cara Que droga Ai, você tá sujando todos os teus pés Depois você vai entrar com esses pés sujos E não pega garotas Não vou entrar nada Eu vou ficar tranquilo Tá, mas eu acho que nesse esgoto aqui Parece que não tem nada de tão assustador e perigoso Só se vem um monstro cocô aqui, né É, seria o máximo aterrorizante possível, né E se tivesse uma garota muito linda Só que ela é um monstro e quer acabar com a gente Ah, lógico que não Steve, você tá viciado em garotas Eu acho que você tem que parar de assistir Esses filmes aí que você tem assistido Não, é Gabriel Monteiro, cara Ah, tá Esse Gabriel Monteiro aí, não sei não, hein, cara Tá Tá ficando melhor aterrorizante agora É, eu acho que é melhor a gente voltar, Brick Não, a gente tem que treinar pra virar os melhores caças fantasmas da cidade Você não lembra da nossa escolha? Ah, é verdade Ai, não faça isso comigo Agora liga a sua lanterna Porque isso aqui tá ficando assustador E cadê a sua? Por que só eu que tenho que ligar a minha? Eu não quero ligar a minha agora Pronto, liguei a minha lanterna Tá, cuidado com essa lanterna sua, viu? Ela tá quebrada Usa a sua mesmo Tá por aí? Tá bom, tá bom Tô, tô Eu tava fazendo umas cálculos mentais E eu acho que a gente é um besta Por quê? Porque a gente não deveria vir aqui Parece que pelo menos aqui não tem nada Cara É, aqui parece o lugar daqueles monstros de esgoto Mas não tem ninguém por aqui não, cara Tá suado Cara, parece que tem alguma pegada Algumas pegadas no chão Você não tá vendo? Que barulho é esse naquele final do túnel, caralho? Ai, tô com medo, eu tô com medo, eu vou voltar Volta não Ai, mamãe, mamãe O cara é medroso Ai, eu não tenho mãe Medroso pra caralho AAAAAAAA 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 AAAAAAA AAAAAAAA